Salve, salve galerinha, bem-vindo aqui ao Norte Xerode, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e vamos reagir hoje, acabou de sair quentinho do forno alguns dias o novo som do System of a Now, é o Protecting the Lands e vamos a esse react, eu não sei se ele vai ser bloqueado aqui no YouTube, geralmente lançamento eles acabam bloqueando os reacts, então eu vou deixar passando aí na tela o meu canal do Coast TV, se for bloqueado aqui no YouTube com certeza eu vou estar postando lá, que lá não tem problema liberdade total, e aí vocês podem estar conferindo o meu react do System of a Now lá no Coast TV, se inscreve lá, dá uma moralzinha pra mim, tô precisando galera de bombar o canalzinho lá, porque o canal só tem 4 inscritos e o interessante de lá é que não tem requisitos mínimos pra você já monetizar o canal, o canal lá já é monetizado, então dá um pulinho pra lá, o foco aqui no YouTube galera, continue aqui, com certeza se inscreve, inscrevam aí, mas também se vocês puderem se inscrever lá, ajuda bastante também, e tem alguns react já, react dessa semana que eu fiz que foi bloqueado aqui, tá lá, beleza? Então é só você conferir lá no Coast TV, e vamos de System of a Now em 3, 2, 1, bora pro react! Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seu amiguinho Já gostei do timbre O vídeo é isso aí, do Rio Deixe seu like, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, ative o nosso canal e ative o nosso canal, e no canal, ative o nosso vídeo, e no canal! Caralho, pesado! 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 Caralho, eu fiquei realmente emocionado com essa música Ela me passou uma carga, um peso muito forte E aí, galera, esse som me passou uma carga emocional muito grande Só de lembrar, ainda tô arrepiado, acabei de vê-lo Só aquele riff do refrão, aquele peso, aquela escala que eles usaram ali, é muito pesado E passa uma carga muito grande, acredito eu que eles estão falando Da região da Armênia, de onde eles são, que tá em guerra já há um bom tempo E realmente, cara, quem conhece o Mova Dawn, eles sempre foram uma banda de protestos Contra essas paradas de guerra, essas porra de conflito, tá ligado? Na de hoje que eles fazem músicas de protesto, organizam até manifestações contra esse tipo de coisa E agora tá acontecendo lá na região deles, né? Muito forte, tá muito pesado mesmo Até passou numa reportagem no Fantástico, se eu não me engano Que foi convidado o Sérgio Tenkin, o vocalista, a dar uma entrevista lá falando sobre como é essa questão dos conflitos ali na região E realmente, infelizmente, tem uma galera ali daquela região que ainda não superou todos os problemas do passado Também são muitos anos, né, cara? A gente não pode comparar com a gente aqui que só tem 500 e poucos anos só, né? Então, a gente é um bebê perto da história dos caras, né? De todos os conflitos Mas é triste, cara Triste 2020, a gente ainda tem muitas regiões aí do nosso planeta em guerra Com muitos jovens e muitas vidas sendo desperdiçadas com conflitos E é isso aí, galera Se você curtiu também, se você gostou pra caralho E eu fiquei muito feliz por eles terem lançado um som muito bom como esse Deixe seu comentário aí, deixe seu like, sua inscrição, ativa o sininho pra você receber as notificações do canal E, se você puder, deixe seu comentário E eu quero que você deixe seu comentário, porque é muito importante pra mim Deixe seu comentário aí Beleza? E compartilhe com seus amigos pra chegar ao máximo de pessoas possíveis Que ajudam muito aqui o canal e ajudam muito o meu trabalho Muito obrigado a todos e até o próximo react